Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria de mostrar pra vocês o site da Kofitili, velho. Relógio, smartwatch, LED grátis, mano. Você só paga o frete. Demora um pouquinho pra enxergar, mas chega. Tamo junto, bora pro vídeo. Fala, galera! Mano, eu sou o Soft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 4. E o ômega 3 voltou. Isso mesmo, Cristina. É isso mesmo, Cristina. É o ômega 3, o melhor que tem. Mano, o negócio é o seguinte. Eu ontem, quem viu meus stories ontem lá no Instagram vai ver o que que tava rolando, tá ligado? A gente fez uma farinha, o Cruzeiro foi campeão, chupa Corinthians. Mas eu tô zoando, mano. Ó, o vídeo de hoje é o seguinte. O Bruno Souza mandou pra nós o seguinte, falando assim. Maicon, já falei umas mil vezes, mas vou falar de novo. Nova série, a Corrida Suja, onde você tem que ser o mais sujo possível. Você tá ligado que aqui nos procurados é muito simples de isso acontecer, né? É a ordem natural das coisas, tá ligado? Só que hoje o negócio vai ser muito mais esquisito. Vem, nós tamo aqui com o Canesh. Manda só, vem, Canesh. É nóis, meus jovens. É nóis. Ô, Genilson, manda um pagode aí, Genilson. O pagodão, mano. Cadê o pagodão? O Genilson tava escutando um pagode ali, mano. O sinistro. Aí, ó. Ó. Ó, tá torando. Olha lá, velho, ó. Vamos dar um pagode. Ó, o Gui Vieira manda um salve aqui. Salve. O Luquinha Ribas, Alec. O Alec, meu irmão, nega 3. É nóis, porra. Vambora. O Zetinho. E aí, meus queridões. É nóis, Milkshake da morte. Salve. O Milkshake não vai fazer nem força pra essa série aqui. Vocês não estão entendendo. Ele vai bater no zotão automaticamente. O negócio é o seguinte. É 3 corridas. Beleza? Vamos ver quem vai ser o mais sujo possível. Eu já vou pegar essa bicha aqui, ó. É carro do líder? Qual é a classe? Tem que ser carro do líder. É carro do líder. Pra ficar mais certo. Porque a sujeira vai ser em cima. Mano, eu tô sem voz. Hã? Bombosa. Partiu, mano. Eu vou fazer de Kombi também. Depois eu vou fazer de caminhão. Nossa. Suja de caminhão. Vai dar... Nossa, vai dar muita coisa de Kombi. Vai dar ruim. Vai dar ruim. A roquidão tá com... Daquele modelo, um salve pra você, viu, Bruno Souza. Bruno Souza. É Bruno Souza, Bruno Souza. Bruno Souza. Ser fã na descrição do Michael, tá o produto ômega 3 ali embaixo. Véi, eu não sei como é que eu vou fazer pra melhorar não, velho. Ontem eu gritei demais, velho. Muito mesmo. Vambora. Vambora. Tá dando pra ver. Vambora. Ai, que... Vambora. Pô, o Genilson, o Genilson, manda na... A banca, mano. Taca o Genilson o pagode aí, Genilson. Pô, a mulher tomou o telefone, mano. Cadê o Genilson? 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 É lançamento, né, Genilson? Cadê o Genilson? O Genilson tá vendedor. O Genilson vendedor. É vendedor de açaí agora, tá calor. É a nova música do Genilson, a mulher tomou meu telefone. O telefone vai parar de sucesso. O Genilson tomou meu telefone. O Genilson tomou meu telefone. Ah, eu saí como? E último, né, Genilson? Tá bom, mas... Eu não vou sujar com ninguém. Eu tô na posição boa pra trular uma pessoa que... Não, você pode falar um pouquinho mais no microfone também. Eu vou ser o mais sujo possível. Vambora. Só sujeira a 50km por hora, certeza. Nossa, não dá pra... Não dá pra dizer essa... Não dá pra enxergar, é nada. O melhor que tem, vocês... Botou a escada e é 5.000 cavalos, meu. Caraca, eu acho que ela me tirava aqui. Eu tô em primeiro. Eu não quero nem saber, meu. Meu Deus do céu, meu. O Rivas tá aqui no que? A gente mandou ele. Sai, meu. Sai, meu. Força, meu. Força, meu. Moleque da morte, perdeu o posto. Não, não adianta reclamar. Eu acho que deu uma melhorada, ó. Deu uma tossida aqui. Deu uma tossida, mas o Microsoft voltou. Uó. Puxi, puxi. Parei que era aplicativo, sabia? É um milagre. É um milagre. Não, velho. Não é, não. Já que a pouco já volta de novo. Tá ligado? É mágica. Não, pô. Saiu aquela catarro da garganta. Pô, pô. Ih, cara. Olha o bicho, piso. Ah, puta. Olha o bicho. Aí, o Rimbeng. Sai, meu. Sai, mano. Tô capando de defender. Olha o Rivas indo embora lá, mano. Pô, vai ser três voltas pra fazer só três voltas aqui. Olha o Rivas. Não, vem cá, mano. Vai, mano. Valeu. Ah, canaste. É isso aí, Daniela. Ah, tem que tirar do ponto de controle. Ah, não pode dar rage aí. O moleque da morte já... 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 Acabou se eu falar um negócio com você, velho. Não. Não tá dando pra te ouvir direito, tá bom? Eu tô longe. Eu tô longe. Seu doceiro. Eu não consigo contar a voz, mas para de mim. Dá um... Chega aí, pô. Chega aí. Cadê a sujeira do rolo aí? O que é aqui, velho? O Genilso. O Genilso, vem dando serviço. Me abandonou? Eita, Genilso. Só tomou fora. Tô tendo fora. Não passei nada, mano. Tô na cola. O Shopping te ajudou, hein? Eu quero... Eu quero tirar o Rivas do ponto de controle. Não. Não dá, KVS. Você tem que poupar a voz, Mike. Pode cair. Não, pô. Quer trocar ideia que seja isso? Não. Deixa aqui nós tomando, amor. Eu quero vocês que eu vou estar em live hoje de noite. Lá na StreamCraft. Vou estar deixando aqui nos comentários. Eu vou fazer uma zoeirinha lá da hora. Vou embora. Ô, Mike. Deixa eu abrir a live, gente. Tipo aqui, ó. Olha que da hora que tem no meu YouTube aqui. Genil, sai de mim. Eu tô ficando aí. Eu fiquei... Essa foi de entrar aqui. Não. E aí, KVS. Eu tô ficando aí, ó. Eu ia ficar me ligando. Ô, Mike. Ô, vocês já perceberam que tem em cima do buraco do Zetinho, em cima da Vani? Tem. O buraco do Zetinho? Porra, o Rivas. O Rivas. Vai embora, velho. O Rivas é pilantra. É o sujeito todo mundo. É o sujeito. Era pra ser sujo, né? Pra fazer... É, eu sou o Genil. O Genil, acerta o meio dele, Genil. Tô tentando, mas não deixa, mano. Sai! Ô, Mike, escorrega aí, rapidão. Vai, Rivas. Vai, Rivas. Vai, joga! Tira! Vai ganhar esse... O miserável vai ganhar. Não, mano. Eu tenho que rodar o barra. Sai de saca. Vai, não vai. O Genil ganhou, Mike. O Genil ganhou. O Genil ganhou. O Genil ganhou. Ah, velho. Ficou sujo, não. Não foi sujo do jeito que eu pensei. Eu achei que ia ser bem mais sujo, tá ligado? Não foi sujo porque o Kanashi me girou lá no... Na verdade, foi sujo porque a gente tava no meio da lama. Mas tá valendo. Mas, gente, o nível de sujeira aqui vai ficar pior agora. Vambora. Começou, galera, o negócio aqui. Agora o DVR, cabulãozão. E vambora. Não quero ver o que vai dar. Vai dar merda, vai. Detalhe que é na terra. Ralei ainda. Nossa, mano. Eu vim primeiro. Eu estou segundo. Ô, Ribas. Ô, Ribas. Hum. Duplim, hein? Ô, Ribas. Você é que tá mais ferrado, velho. Que a primeira curva não vai acertar teu meio. Não traga não. Tá. Não, não. Olha o Nemez lá. Pega o Nemez. Pega o Nemez. Perdi o ponto de controle pra matar ele. Não sei, hein. Vai pro bom. Você vai me matar também. Ai, ai. O Mago tá na maldade comigo aqui. Eu tô tarado em você. Maldade é bom, meu Deus. Jesus, meu Deus. Perdi o ponto de controle. Olha o bicho vindo. Eu tô só o God aqui, meu doido. O motorista tá na frente. Boa, moleque. Nossa. Vem cá, mãe. Ai, me matei. Vem não. Sai de mim, sai de mim, velho. Vem cá, mãe. Pega ele, pega ele. O Gelilson. Toma. Vem do céu. Agora ferrou. Agora ferrou. Toma. Vem cá. Eu tô transparente. Olha, eu pego em foto. Vamos matar nós dois. Vou pegar os outros dois lá. Os outros também. Esse carro tá gostoso na terra. Tá mesmo, velho? O meu carro já tá todo torto aqui. O meu carro já tá todo torto aqui. Dá pra mim te mostrar um negócio, Michael? Não quer não, obrigado. Aqui, Michael. Agora você não queria falar comigo? Deixa eu chegar em... Não, eu queria falar que é a corrida lá. Agora não quer não. Mano, não sei como ele não morreu, velho. Eu preenciei ele de um jeito. É, é o poder do Nek. Ah, me matei, velho. Vai te encontrar. Ah, já era. Alguém me empurra aqui, pô. Já vai tomar MC. Eu, Reward. Ah, morri aqui. Ai, velho. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Nossa, cara nem está na goela. Tô na maldade. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, eu perdi o ponto de controle. Vem cá, Michael. Quero não, obrigado. O Zedinho, espera aí, Zedinho. Duplinha. Meu carro tá virando sozinho, velho. Ai, velho. Eu heard me. O Zedinho foi me bater, mas passou invisível. Eu morri, Zedinho. Espera aí. Claro não, Reward. Desculpa, meu. Ah. Isso aí que é amizade, tá vendo? É, eu vou sem separar mesmo. Você vai me matar? Eu não vou, cara. Meu carro não tá passando os 100. Nossa, mano, você vira nos poucos. Nossa, velho. Eu tô marco, rapaz. A única coisa bonita desse carro... A única coisa bonita desse carro é o rompo. Ô, velho, ele vai a 12 mil giros. Eu não sei. Nossa. É muita coisa. Capotei. Já deu pp. Ah, já deu pp. Tava em 100%, até agora em 80. Ou 60. Eu tô andando bem, velho. Essa aqui, eu tô andando bem. Isso mesmo. Eu também tava andando... É isso mesmo. Eu tava andando bem até... Até o meu, né, velho. Até o meu, papai Microsoft. Ah, tela da moto. Mata o Michael aí, eu. Mata o Michael aí. Já era. Mano, eu preensei ele de um jeito, velho. Que eu não sei como ele saiu vivo dali. Eu não vou sujar mais. Eu liguei o dano de simulação, certeza. Eu sei que... Ah, dozes. Meu carro tá andando até de lado. Ah, meu carro não anda. Não passa dos 100. Me jaga. Não vou tomar NC, não. Não vou tomar NC, não. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Isso mesmo. O Ribas tomou. O Ribas tomou. O Ribas tomou. Mano, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que eu vou fazer live lá hoje. na StreamCraft. Então, vou deixar o link aqui na descrição. O canal do Zetinho e do Ribas também vai estar aí nessas quebradas todas aí do canal. E tamo junto. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Isso mesmo.